Hoje, no Momento Bahia. Atenção estudantes da rede estadual. A renovação da matrícula já começou. Até o dia 30 de dezembro, é exclusividade de alunos já matriculados com frequência regular em 2016. A matrícula segue de 24 a 31 de janeiro para alunos que irão trocar de escolas ou alunos novos. Todos podem renovar a matrícula através do portal da educação na internet. E quem preferir, pode procurar a secretaria da escola. A partir desta segunda, o Centro Especializado em Autismo atende pacientes em todo o estado. A unidade de referência funciona no Campo Grande, em Salvador, e pode fazer até 200 atendimentos mensais com equipe multidisciplinar e apoio aos familiares dos pacientes. Até o dia 20 de dezembro, pessoas físicas e jurídicas podem escrever projetos para os editais Carnaval do Pelô e Carnaval Pipoca 2017. Também estão sendo selecionados projetos compostos por três artistas diferentes para participar da programação no palco principal do Largo do Pelourinho. O formulário e o regulamento completo estão disponíveis no www.cultura.ba.gov.br. Eu fico por aqui. Confira estas e outras notícias no nosso site.